Olá pessoal, quem fala pra vocês aqui é o Rô Andres, sou líder de elétrica, né, aqui no Estaleiro no Espírito Santo. Sou um dos alunos do professor Ronaldo Lima aí, do canal da eletricidade. Então, venho aqui mostrar um pouquinho do meu setor de trabalho. Sou responsável por toda a parte de interligação, conexão, né, de circuitos e cabos elétricos vindas do campo aí, né. E venho aqui pra dar o meu depoimento da importância do aperfeiçoamento, da qualificação e para que nós possamos engrandecer o nosso currículo profissional aí, né pessoal. Então, vou mostrar um pouquinho da minha área de trabalho. Estou na sala elétrica aqui, ó, podem observar. Desenho de comandos elétricos. Contatores. Releitos inteligentes. Tudo aquilo que está sendo abordado no curso, né, de comandos elétricos, com ênfase em análise de falha de motores elétricos. Aqui um pouquinho dos painéis da sala, painéis da GE. Toda a parte de comando de cada cubículo, contatores, disjuntores. Toda a parte de sinalização, LEDs, chaves seletoras, releitos inteligentes. Parte da operação também. Então, pessoal, é de grande importância esse curso pra nós profissionais do setor elétrico. Então, vamos ficar ligadinho aí no canal da eletricidade. Vamos aperfeiçoar, se inscrever pro curso de comandos elétricos pra nosso aperfeiçoamento e qualificação profissional. Beleza? Olá, galera. Boa noite. Meu nome é Isaac. Moro aqui em Brumado, Bahia. Sou eletricista e trabalho na área há mais de 11 anos. Vim falar pra vocês sobre o curso em comandos elétricos. Gente, esse curso tem me ajudado bastante. Eu tinha muita dúvida em comandos elétricos. Sabia mexer, mas pouco. Através desse curso, eu vim desenvolvendo a minha capacidade. Aprendendo sobre botoeiras, sobre acionamento de motor e sobre muitas coisas. É um curso que vai trazer pra nós benefício e ajuda. Como o professor diz, uma empresa, ela não quer um eletricista só pra trocar uma lâmpada, só pra trocar uma tomada. Ela quer para a pessoa saber resolver problemas dentro da empresa. Eu tenho 11 anos que eu trabalho na área, 11 anos. Não sei tudo, porque o profissional a cada dia ele aprende a coisa diferente. Então, esse curso veio para me ajudar e para te ajudar. Então, não perca tempo. Faça esse curso que você não vai se arrepender. É benefício para nós que trabalhamos na área de eletricista. Um abraço. Boa noite. Fique com Deus. Boa noite. 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 A CIDADE NO BRASIL